A repescagem da Copa do Grinha 2017 entre a equipe do Carranca e a equipe do Viracopos. O Reinaldinho fez ali o desarme, saiu na cara do gol e fez aí 1x0 para a equipe do Carranca. O Reinaldo, o grande Reinaldo. Olha lá o Tico, olha o Tico. O Renato experiente em limpor o lance ali e disparou um chute. Pelo lado esquerdo do goleiro Denis, mas para fora. O Tico virou por ali e disparou um chute. E o goleiro Alvini, mais uma vez, fez a defesa. O Xixi acabou de entrar e já saiu na cara do gol. O Michel tentou duas vezes e duas vezes. O Denis, inteiro na jogada, faz a defesa. O Denis bateu forte ali, a bola sai para fora, para a sorte do goleiro Alvini. O Fernando disparou um chute perigoso. Chute perigoso ali. Final aí do primeiro tempo. Carranca 1, vira Copo 0. O Luciano fez o desarme e chutou para fora. Grande chance ali, o Luciano perdeu de empatar o jogo. Cafu disparou um chute. A bola subiu, enganando o goleiro Alvini. E entrou o Carranca 2, vira Copos 0. Grande jogada da equipe do Carranca. O Vini esperta o goleiro Alvini. Fez duas defesas ali maravilhosas. Olha só, olha só. Olha lá o Alvini de novo. Soldou o goleirão Alvini. O Michel saiu na cara do gol. Fez um chute, mas o Denis não foi na dele, não. Mais uma vez. O Lu, camisa 7. Desperdiçando a chance de fazer aí o terceiro gol. O Kleber tentou o chute ali. A bola bateu ali no Horácio. E entrou. Agora, o Carranca 3, vira Copos 0. 3x0 para a equipe do Carranca. Repescagem da Copa do Grinha 2017. O Carranca pode enfrentar aí a equipe do Tamo Junto ou a equipe do Papo Reto. O Reinaldo sentado ali. Tocou para fazer aí o quarto gol da equipe do Carranca. Bolaça ali do Reinaldo. Entramos focados, né? A gente sabia que o time deles era um time de toque rápido. Onde dava ala para o meio para eles baterem de qualquer jeito e eles tinham o chute. Entramos focados, marcamos direito e, graças a Deus, saímos com a vitória. Obrigado, Cafu. Obrigado, Sininho. Valeu. Com certeza, a equipe do Viracopos é uma equipe muito forte na marcação também. E, graças a Deus, nós conseguimos essa vitória aí, que era a eliminatória, né? E estamos prontos aí para ser no final aí, graças a Deus. Agora vocês vão enfrentar de novo a equipe do Tamo Junto? Sim, a equipe do Tamo Junto é uma equipe boa, formada, né? Por bons jogadores. E espero que nós façamos uma boa partida, igual nós fizemos hoje. E que nós saia com a vitória, né? Que o intuito nosso é ser campeão. Falamos aqui com o Xuxa, grande jogador aí da equipe do Carranca. Obrigado, Xuxa. Falou, obrigado, rapaziada. Tamo junto. Segunda. A primeira foi meio complicada, na casa do juiz. Mas não desmerecendo a vitória deles também. Hoje as duas equipes não têm reclamação nenhuma. E boa sorte para eles. Que ele seja campeão. Obrigado, Xuxa. Valeu, obrigado. Boa sorte.